Turma, estamos de volta ao vivo para toda a região. Vamos falar de um assunto sério agora, que está rolando em muitos lugares do Brasil. Quem usa o WhatsApp, Telegram, já deve ter recebido algumas das inúmeras listas que estão circulando nos aplicativos de mensagens com nomes de empresas que, segundo os autores dessas listas, devem ser boicotadas. A justificativa para a criação desse tipo de movimento é que os proprietários citados teriam votado no candidato errado, ou seja, contrário ao que os criadores da lista acham o correto. Mas a criação dessas listas é crime e até mesmo o compartilhamento delas pode gerar indenização aos empresários prejudicados. A lista contém nomes de empresas de pequeno, médio e grande porte e está sendo espalhada por aplicativos de mensagens. A intenção de quem criou essa relação é prejudicar empresários. O título induz que essas empresas teriam apoiado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas listas estão circulando por várias cidades do interior do estado. Inclusive, há várias versões, com nomes de empresas locais. Nossa produção teve acesso a uma lista. Nela estão expostas muitas empresas conhecidas nacionalmente, mas também de Arassatuba e Birigui. A maioria das empresas da região que aparecem na lista são pequenos negócios ou microempreendedores. Este empresário ficou surpreso e preocupado ao ver o nome do restaurante dele incluído. A gente fica assustado porque a gente tem 25 famílias que dependem do nosso negócio. E aí a gente fica um pouco preocupado com essa situação. A gente já sai de uma pandemia que toda a parte de restaurante sofreu muito e agora vem essa suposta lista que acrescentou o nosso nome sem qualquer critério. As listas ainda são reflexo da polarização gerada na eleição presidencial deste ano. O que, segundo este advogado, é crime de difamação. A difamação ocorre quando você imputa um ato desonroso. Não que seja desonroso votar num ou no outro candidato. Mas a ideia que se tem é essa. Você imputa um fato que é socialmente desaprovado por certas pessoas e isso configura esse crime de difamação. Toda empresa ou todo empresário que for colocado num grupo desse, que o nome dele for ele colocado, tem direito a uma indenização e o valor vai ser arbitrado conforme cada caso. Vai levar em consideração o tamanho da empresa, o nível da ofensa, quanto o fato de estar nesse grupo diminuiu o faturamento dessa empresa. Além dos responsáveis pela criação da lista, a pessoa que receber e compartilhar também poderá ser processada. Configura o ilícito civil que pode dar direito à empresa ou ao empresário buscar uma indenização contra você. Então, você não deve compartilhar esse tipo de lista. Se você receber, não compartilhe, não mande outros grupos, senão você pode acabar tendo um problema jurídico, até mesmo criminal, dependendo do caso. As pessoas acham que a internet protege elas, que torna anônimo. Pelo contrário, é muito mais fácil você obter identidade de quem cometeu um fato pela internet do que no mundo real, assim, no mundo não virtual. Porque na internet, todos os seus passos ficam marcados. Quem foi o celular que fez, qual é o número, qual foi o computador, qual é o IP. Então, é muito fácil, é muito mais fácil para a polícia e para o Poder Judiciário descobrirem quem são essas pessoas e as punirem da forma que for para ser punida em cada caso. As pessoas acham que estão ali, podem fazer o que bem entendem nas redes sociais, na internet como um todo. E não é assim, gente. Essa polarização está mexendo, como o empresário falou, com a vida de muitas famílias trabalhadoras. Ou seja, as pessoas estão lá indo trabalhar e tem gente desocupada, gente idiota, que fica fazendo lulista, prejudicando esse ou aquele comércio por conta de um fanatismo que não faz o menor sentido. A gente estava conversando aqui nos bastidores agora que o extremismo, não importa qual seja, se de direita, se de esquerda, se lulistas ou bolsonaristas, enfim, o extremismo sempre é um problema. Porque a partir do momento que a pessoa fica odiosa, ou seja, espalhando ódio por conta desse ou daquele candidato, isso mostra um descontrole emocional que pode prejudicar e muito as pessoas. Então, você que tem mania de receber um monte de baboseira em rede social, fica espalhando, lista de transmissão e grupo, aquilo, toma cuidado, viu? Que a casa pode cair uma hora, depois não adianta chorar. Fala, não, eu só repassei. Se você repassou, você foi conivente e também pode ser prejudicado e pode ser punido por isso.